Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar a fazer uma fraldinha com mostarda. A gente vai fazer ela na panela mesmo. Aqui eu tenho dois quilos de fraldinha, uma colher e meia de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de azeite, uma folha de louro, uma colher de café de pimenta do reino e sal a gosto. Agora aqui, ó, a gente vai colocar o sal desse lado, mais um pouco sal, gente. A gente coloca e depois experimenta para não salgar. Aí a gente esfrega, ó, esfrega dos dois lados. É melhor colocar pouco e depois experimentar, ó. Aí você esfrega bem dos dois lados. Agora eu vou colocar a pimenta do reino. Olha que delícia, gente. Essa carne fica maravilhosa, ó. Pimenta do reino. Agora a gente vai passar a mostarda de todos os lados. Agora aqui na frigideira, ela está bem quente. Vou colocar o azeite. E a gente vai selar a fraldinha, ó. Gente, ó, tá aqui na frigideira. Tem que selar bem para criar uma casquinha na carne. Então, eu estou selando a parte de baixo. Aí, ó, o que eu vou virar eu mostro para vocês. Gente, ó, estou selando a gordura primeira. Agora eu vou virar, ó. Tem que criar uma casca. Criar uma casca para ficar suculento. Criou uma casquinha, gente. Agora, ó, vou colocar a água quente. Vai fazer uma fumaiceira, olha. Agora, eu vou colocar a folha de louro. E a gente vai pingar a água. Vai esperar a água secar. E nós vamos cozinhar a nossa maminha. Eu vou levantar um pouquinho para a água entrar aqui embaixo, ó. Gente, é fraldinha, viu? Eu falo toda hora errado, mas é fraldinha. Gente, ó, experimentei o caldo aqui. Está bem sem sal. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu experimento. Mas, ó, olha que linda está ficando a nossa fraldinha, gente. Gente, ó, secou aquela água. Eu coloquei mais duas vezes um pouquinho. Agora que a gente vai virar. Vou virar. E vou colocar mais água quente. Gente, ó, já cozinhou. Está no fogo baixo. Agora eu vou dar uma telada nela. Teloso. De um lado. Agora a gente vai virar do outro. Ficou pronta. Olha que linda ficou. Gente, agora eu vou fatiar. E está super macio, ó. Olha que delícia. Gente, ó, já cortei ela toda. Agora eu vou tirar ela da tábua. Agora o caldinho que sobrou lá da frigideira. Vou jogar aqui por cima. Olha que delícia, gente. Ficou maravilhosa. Porque eu já experimentei, viu? Eu não resisto, viu, gente? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?